Um lugar imenso. Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar. Aí a gente pode fazer um tour por aqui. Acha que tem alarme por aqui? Vamos ver um jeito de entrar que não precise quebrar janela. Tá bom, vamos dar uma olhada? Ei, Nathan, olha, tem uma janela aberta. Isso aí. Ei, vem comigo. Ok, me dá a mão. Tá certo, isso aí. Não, 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 não. Assustador. É, toma aí. Trouxe uma extra. Então, a gente tá procurando em um lugar específico? Só fica de olho em qualquer livro, diário, ou esses documentos de pesquisa, sabe? Hum, nada aqui. É, não deve estar no sótão. As caixas estão cheias de coisas velhas pra viajar e acampar. É, vai servir. Vamos descer. Vamos descer. Hum. Vai ajudar a procurar ou o quê? Então, como a gente vai achar? Os cadernos da mãe? Quer dizer, você não lembra? Ela sempre usava aquela capa meio encardida. É, eu sei. Mas desse lugar é enorme. É tipo procurar uma agulha no valeiro. Vamos lá? Coro branco. Sam, achei um aqui. Sério? Não. Não é da mãe. Pelo menos você entendeu a ideia. Continua procurando. Essa casa era sua? Nê, essas caixas não te lembram nada? Todo lugar que a gente já morou. Exato. Lembra que o pai ficava sempre... Pra que desfazer as malas? A gente já vai se mudar daqui a um mês. Né? Sempre enchendo o saco. Ei, Sam. Me disse o túmico. Mas isso parece um vaso da dinastia Ming. Nathan, quem ia ser doido o suficiente pra deixar um vaso da dinastia Ming dando sopa por aí? É. Deve ser uma imitação mesmo. Mas é claro. Né? Sim. Não vai abrir. Aqui. Vamos junto. Pronto? Empurra! 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 Mas que droga! Uau. Né? Algum tipo de sarcófago. É. Olhe em volta. O lugar inteiro tá cheio de sarcógavos. Eh... Sarcófagos. Sam. Isso é real. Que lugar é esse? Bom... Vamos descobrir. Me faz um favor. Quando eu morrer, me enterra num desses. Claro. Posso te mumificar e colocar seus órgãos numa urna? Pensando bem... Melhor não. É. Legal. 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 E aí, sabe o que é aquele ali? Eu já vi alguma coisa assim antes. Figuras reclinadas, é etrusco. Ah, pode crer. Isso, marido e mulher, enterrados juntos. É meio sombrio, mas de um jeito muito legal. É meio sombrio. 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 Sempre fui. É meio sombrio. 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 Cara, deve ter rolado altas festas por aqui Só pela decoração, dá pra ver que eles eram cheios da grana É, mas parece que faz tempo desde que rolou a última Ederneiras, será que estão funcionando? Uau, Larence da Arábia Sempre quis ver esse filme Uma armadura, parece francesa